Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia a todo mundo, são 8h50 da manhã do dia 8 de maio de 2024. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link da lojinha também. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio. O volume é ok. Ok, acontecimentos a gente tem no Rio Grande do Sul ali, com desastre natural e humanitário. O Carrefour, com 7 lojas fechadas. A Ambev vai parar a produção de cerveja na fábrica de Viamão para produzir água potável para doação. Está bem legal. O Banrisul ainda sem clareza dos danos aos negócios e mantendo as operações. E por último aqui, a gente teve várias atualizações durante a semana já. Por último aqui, a Multiplan está suspendendo temporariamente a operação do Parque Shopping Canoas. Sobre outros ativos, fontes falando em proposta para a compra da International Paper pela Suzano, a gente comentou ontem por short reel, está a 15 bilhões de dólares, o valor oferecido aparentemente. A International Paper não comentando, está aí dizendo que está focado no acordo de compra da DS Smith, que foi uma operação fechada por 7,2 bi e que é uma operação que eles teriam que recuar para poder fechar com a Suzano, como foi informado pelas fontes ali, de acordo com o que a gente tem de informação ainda. A Suzano dizendo que não tem nada fechado com a International Paper, o que é mais do que natural, dado que foi um furo ali, um vazamento por uma fonte, não tem, não deve ter nada efetivamente ali. Eles teriam que ter divulgado se tivesse algo efetivamente assinado, fechado, formalizado, então é mais do que natural. A AGU pedindo bloqueio de R$ 79,6 bilhões da Vale, Samarco e BHP, além de proibição de distribuição de dividendos, isso referente à possível multa ali do desastre de Mariana. Se não me engano, a Vale ofereceu R$ 26, R$ 29, alguma coisa assim, esses dias aí foi recusado de imediato, basicamente. A Câmara aprovando a urgência para o PL com aquele jabuti para finalizar a isenção de imposto de importação até R$ 50, vejo como muito positivo. Querendo ou não, estamos indo ali possivelmente numa direção de isonomia tributária entre operações fora do Brasil, que operam ali com bens abaixo de R$ 50 e operações aqui dentro do Brasil. O nível de descasamento ali não faz qualquer sentido, é simplesmente injusto com as operações que estão operadas aqui no Brasil e que efetivamente geram emprego no país e por aí vai. A Blooming Brands, dona do Outback aqui no Brasil, querendo sair do Brasil, está contratando o BOFA Security, o Bank of America Securities, para a venda do Outback aqui. A Zemp vinha conversando já com a operação através do Mubadala, a gente tinha comentado isso tempos atrás. Por último aqui é o Trapar, comprando nova participação na Hidrovias do Brasil, passando a deter 36% aproximadamente do capital, um delta menos ali, mas continuidade ali do direcionamento deles de ter participação estratégica na operação. Nada que surpreenda, até porque eles já tinham colocado o CFO, já tinham escolhido o CFO da Hidrovias do Brasil. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, InfraCommerce, Guararapes, Zemp e Dux, Neogrid, Multimobli, Lojas Renner e dúvida. Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos em possíveis shorts real durante o dia. Valeu galera, beijão! E aí E aí